mercado financeiro é cassino mercado financeiro é de risco mercado financeiro falha as pessoas não tem nada a ver até falei pra ele, nem ficar comentando muito, porque a maioria das pessoas já vem no negativo primeiro pra depois não dá pra ficar falando aqui onde a gente mora a cidade aqui também é pequena a minha voz veio falar pra mim meu filho, você pegou férias perguntou até pra Renato como é que você tá aguentando dele em casa porque eu sou um cara que tem que estar fazendo alguma coisa, entendeu eu nem quis falar pra minha avó do mercado financeiro nem quis explicar pra ela porque senão ela já ia me falar um monte de coisa é que nem você, se alguém chegar e perguntar o que você tá fazendo, mercado financeiro se tiver interesse, entra na internet pesquisa, procura sabe o que acontece? só pela pergunta dela a gente já vê que é cultura é cultural isso, não é só porque é culpa da região, o Brasil inteiro é assim as pessoas mais antigas porque ó, se você pensar bem quando eu comecei no mercado quando eu tive os primeiros contatos ali que eu comecei a ver tipo, tinha 10 mil 12, 13 mil pessoas na bolsa hoje são 4 milhões só que você pensa o seguinte 4 milhões, certo? então você vai pegar 4 milhões presta atenção, olha que louco isso aqui 4 milhões na renda variável não é no day trade então você pega 4 milhões 4 mil milhões dividido dividido por 215 milhões de brasileiros vamos dizer 215 milhões você tem nem 2% 0,018 quase 2% tá na bolsa de valor aí você vai pros Estados Unidos e pra Europa 66% ou seja, no Brasil nem começou e além de não ter começado existe cultura aqui de que é cassino de que é jogo de que é perigoso de que é só pra rico é só pra rico é só pra rico, cara é só pra quem tem muito dinheiro não é, meu não é então se não fosse essa cultura essa forma da galera da grande massa ver poxa uma porrada de moleque em vez de estar no videogame tava no mercado exatamente ia tá voando com certeza e não tô falando especificamente só day trade não tô falando em comparação pra médio e longo prazo pro patrimônio dele mas não os caras compram a previdência privada que é um lixo a gente compra umas moedinhas aí, né é, então compra Bitcoin olha lá compra Bitcoin compra Ethereum compra ações pra ganhar dividendos imagina um moleque de 12, 13, 14 anos com essa cultura mas não os pais não vão pôr isso neles porque não é cultura aqui nem 2% tá na renda variável exatamente é aquele negócio colocar o diploma na parede ali tentar ser feliz ainda aqui ainda não adianta não muda vai ser difícil mudar porque quando a gente fala mesmo do mercado pô, esse daí é furada cara, eu até tentei conversar com uns clientes meus sobre isso aí quando eu vi que já começaram a assimilar coisas diferentes falei, cara nem vou perder meu tempo de falar isso igual hoje mesmo, né que era pra gente postar o link e tal das coisas eu mesmo falei cara, nem vou postar isso aqui porque cara, não adianta o pessoal aqui cara, eles são muito fechada a cidade que tem 39 mil habitantes Campina Grande do Sul região metropolitana região metropolitana de Curitiba isso Campina Grande do Sul ah, Rio Grande do Sul não, Campina Campinas Grande do Sul isso Campinas Grande do Sul é perto de Curitiba? dá mais ou menos 18 quilômetros mais ou menos ah, entendi pertinho do centro mesmo de Curitiba é do outro lado é perto de Pinhais ou do outro lado? isso do lado de Pinhais em Pinhais 4 Barras isso Pinhais 4 Barras e Campina Grande do Sul é uma cidade muito boa cara, mas é igual o Day Trader mesmo, por exemplo ninguém conhece é, o camarada mesmo que me sabe, que me colocou nessa linha aqui ele mora na Alphaville que é em Pinhais aí ele falou e essa aqui é a parada do momento ultimamente cara, eu sempre fui a mente aberta procurando no recurso investindo então pra mim é tranquilo aí quando eu vi a hora que eu vi a potência do negócio eu falei caramba, cara só que eu não tinha o mentor eu não tinha o mentor eu tinha ele que opera ali no caso que eu vi o mundo na minha frente cara, porque eu vou te falar o cara lá tem cara, igual a gente opera aqui com duas telas cara, ele tem um não sei, cara acho que umas oito telas na frente dele lá não tá servindo com muita coisa não é, foi aí que ele me apresentou né, que daí até porque eu vivo reclamando pra ele que eu quero a minha independência isso, exatamente eu falei, não eu quero fazer alguma coisa aí entrei, gostei no começo eu pensei não, não vou conseguir pegar essa minha cara, e graças a Deus aí depois que nossa, é tão gostoso é, mas eu vou falar cara é bom, é bom é, não é querer te falar assim, pô, gravar você cara, mas você foi parece um anjo que caiu, cara porque, cara eu não tinha mentor nenhum pô, cara eu vejo todos os resultados todo dia pô, você posta que eu fico olhando e falo, caraca cara, não pode todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa último queira com times and trades times and trades exatamente daí eu falei cara, ainda bem que eu peguei tipo, você entendeu porque no no Instagram cara, o que tem de gente vendendo tem um monte, né não é brincadeira é muita gente sabe daí eu falei cara, por que que eu fui escolher logo esse cara eu não entendo mas aí continuei te seguindo vendo, vendo, vendo e daí os fakes também, né que vão inventando de você vendendo cara, eu falei graças a Deus não caiu não é uma piada dessa senão, porra desanima o cara vai desanimando e aí caímos no lado certo ainda bem cara, quando você faz o deságio não sei se você chegou nessa parte lá Renata com certeza viu eu já falo não porque são pessoas ruins ou porque não, eu não conheço todo mundo mas cara foca numa coisa só sai fora para de seguir entendeu exatamente tanto no YouTube porque às vezes às vezes eu estou ensinando uma parada aqui não que outras coisas que ensinam por aí são erradas mas às vezes você quer juntar coisas aí não dá certo não dá não dá e é o que estava acontecendo, né eu estava comecei a te seguir no caso fazer o curso e até acho que ele acompanhava uma mulher lá no YouTube, né ele, ah tem um vídeo aqui, ó que ela explica certinho quem deu padrão explica não sei o que que você falou lá falei, não eu vou seguir só ele porque ele falou que é só para seguir um, a nossa briga é isso agora não, o que que acontecia porque o que acontece o que a Ana a Ana não sei o que lá ela que ensinava é, daí o que acontece o deles o deles é outro tipo de operar, né o deles tem os desenhos das velas, né ah, se fazia três velas não sei o que daí tinha o nome das velas tinha todas as coisas aí eu falei cara, mas o curso do Hermão onde é que vai chegar, né quando for igual o último Canon com Times and Trades a única coisa que eu sei é disso daí daí no caso renovar o topo essas coisas se renovou aqui é excelente é isso aí que eu aprendi daí o outro não, cara o outro eles entregavam tipo uma cartilha assim com as velas ali no caso e sinalizando, né os pontos que você deveria entrar, né daí eu falei cara, mas o Hermão quando é que vai chegar esse tempo de eu fazer essa coisa aí, né de ver isso aí e nunca chegava daí eu falei não, cara o jeito dele operar é totalmente diferente não tem nada a ver com como é que você fala setup, né não tem setup não tem sinal exatamente isso é, e na verdade quando a gente começou, né o motivo na verdade foi de aprender até pra gente mesmo operar o nosso dinheiro por enquanto tem uma pessoa mas agora o foco é no caso que eu tivesse, né a gente operar mas eu tenho um meio eu morro de medo do mercadinho ainda como isso, né natural nisso, entendeu é, natural mas é bom esse medo porque às vezes você vai muito não, eu vou tirar eu vou conseguir vou pegar dinheiro do mercadinho e toma, né então é bom ter esse medo, assim eu acho que pelo menos a gente dá uma segurada se você pensar se você pensar tudo que você faz você tem medo no começo você começou a dirigir principalmente a mulher quando você começou a dirigir você tinha receio os medos que ano tinha? tinha e andar de bicicleta quando você era novinha? e andar de moto eu ando bem essa aqui me levou dentro de uma vareta uma vez de moto eu falei meu Deus nunca mais me esqueço mas hoje é automático hoje eu corto vou cortandinho bonitinho é, então é isso aqui é a mesma coisa exatamente vamos ver é, então vamos ver aqui se essa galera tá gostando aqui não tem like pra nós só 258 likes não acredito quem não der like vai ficar no vermelho amanhã é, boa quem não der like amanhã vai tomar muito pra trás não é, mas que papo cara show de bola conversar é um desabafo também aqui a gente briga pra ver quem ele queria falar com você eu falei não ele quer falar com uma mulher eu tenho que estar lá e a gente aqui meu Deus do céu eu falei não eu que sou aluna dele eu que vou com a mulher cara que situação nós tava quase brigando pra ver quem ia ficar aqui na frente que você tem uma ideia até o gráfico que a gente colocou lá no fundo eu tô vendo aqui por então e aí e aí e aí e aí